World Supreme no boot, ela acha um nojo Nigga igual Fifty, sente, sou Messi do jogo Sem perguntar pras amigas se o nego tem um molho Quanto lobos no meu bolso, me sinto de louco Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara Na levada do bom velho, eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bom velho Eu tô do bicho na minha mão, tô bom fazendo rima Na maior disciplina, entre os manias, vira, mente, adrenalina Tudo que eu faço eu penso, freestyle aqui na rola Eu sou criativo, mas não para, refém se decora Deus mora o que só falta, a terra não tá na mão Mas não vem na cara, que não é real, aqui na missão Eu vou fazer a missão, mesmo sem a ter a condição Nem a condução, é muita tribozão Tá ligado que eu vou colocar minha fé E tremo no primeiro lugar, pra mim chegar lá E se eu não alcançar, não vou se sentir derrotado Vou levantar a cabeça e fazer o corre dobrado Vai nos livrita, pode soltar o beat Que agora qualifica, que magia Na moral, vem, que faz um bom, não pate Não chegou a minha mãe até que mandou bem Agora que tá na moda, todo mundo quer ser Eminem Mas agora quero ver se supera minha guerra também Se é pulando, busão, trem, catraco, sendo Lion Man Tipo um Change Man, nas antigas Flash Man Agora rima pra você, aqui também tem Por isso mesmo, ó que bagulho cabuloso É só mais um novinho, apanhando dum idoso Eu não quero ver se eu não sou superior Por isso mesmo, você não carrega a marca Eu vi no tempo, que guardo por usar calça, larga Ou de repente, eu falo na moral Enquanto você tá na moda, eu dou no parque, sou central De bar em bar, um gole, gole de veneiro Aqui um gole, gole de rima, pra te matar em meu extremo Barulho que gostou do Versaco de Emicor Barulho que gostou do Versaco de Alexandre B Boa! Bom потому que chico as velas também Não gostei O que é que é que é que é o Pai? O que é que é que é isso? Se a Polícia e Quatro é vocês, vocês vão levantar a mão, né? O que é que é que você quer levantar é que é que é a mão. Geral levanta a mão, os panos aqui de skatista ladrão Geral levanta a mão, os panos aqui de skatista ladrão E vai, vou, 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 vou Seja no trap, no pumbet ou até no trance Quem disse que o velhinho não sofre um upbrait? Vai vendo, mano, como é o peso da missão Mostrando todo o meu legado de geração a geração Os tempos já são dentro, até aqui tá queda Bem-vindo a SP, rei ao campo de guerra Então, agora me diz se a ideia é quente Será que em prol do rap, se se torna sobrevivente? Tá a vida com a sua vontade, em frente aqui nem Mano Brown Quem sabe seguir o legado de facção central? Acho que não, cê não sabe o pé da vida Tá na moda qualquer um ser clone do Emicina Vamos lá, Alexandre, vamos ver com a capita que cê é elegante Cê falou que cê é o velhinho, mas se cê não rima, vem que cê não vai ser o bastante E sabe qual que é a parada, parceiro? Nós pensando num carramela Minha mãe falou pra mim respeitar o mais velho, mas nem sempre eu escuto ela Mas é que a gente não vai ser o mesmo Vou ir nessa missão, eu vou na briga Cê falou que eu queria ser o eminento Nada falou que eu queria ser o emicida Aê, parceiro, cê entendeu que tudo que falou é a ex Com referência não teve aderência Não vou ser o cara, eu vou ser o mesmo Rima de coração Tá ligado que independentemente, mano, essa que é a condição E cê falou dos caras da antiga E aê, parceiro, é sem engano Te respeito igual respeito os cara que eu tô rimando O ato já faz seis anos Terceiro! 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 Eu considero esse terceiro rádio aí certo MK que começa Quem quer batalhar por regra e do quê? Rádio! Rádio! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Tem que ser homem pra falar, mas ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem que ser homem pra falar, mas ainda pra fazer Por isso que eu tô aqui fazendo na sua frente Enquanto eu tô falando e você tá pensando E eu já vou mostrando que eu tô derretendo sua mente Rima que eu faço com a confusão Sem valor das antigas, eu vou na batida O rap tá no sangue de geração Eu tô gerando um verso bem-vente Mostrando que quando eu tô rimando eu tô criando um universo Em chão, vem? Rima de três, dois, um, rima! O papai voltou em cima da mesma batida Voltando pra sempre o que é o teu Eu tenho, talento no povo eu tenho Por isso, desde novo, mantendo o meu empenho Diz a de corre, caralho Essas falavam do Johnny, são mulheres Mas mesmo assim agora eu moço redes Tenta de corre, caralho Tenta de corre, caralho Tenta de corre, caralho Cara numa boca de outro, otário! Rima de três, dois, um rima! Rima daatra Não, eu não sou o otário, parceiro Você invito me ser casa E se a Bela eu vou te pico, tá no vento igual uma festa de alcatra Sem maldade meu irmão, por isso vou aqui na missão Não sou otário, você que é hilário, só tá imitando os irmãos Imite, tira o barato e não faça o rio Faça alegria pros manos, faça alegria pra rir Com o bagulho você vai ter que lamentar Eu sou o primeiro a rir E um outro otário a chorar Então dá risada Sempre secuada, por isso mano que agora já foi Você não entendeu onde tá no teu palhaço Você chorou agora, mas depois E sabe qual que é a vida aqui no estúdio Ultimamente minha mãe chorava e eu vou fazer ela chorar de orgulho Rima! 3, 2, 1, Rima! Sua mãe chorar de orgulho é isso mesmo, irmão Fazer sua mãe chorar de orgulho não faz mais com obrigação Por isso, tudo bem, você tem mãe, parabéns, queria ter uma também Que ela esteja bem lá em cima Já que você nunca é mãe, por isso que agora eu vou na disciplina Vai ser maldade, parceiro, por isso que agora sabe que eu já vou na missão Você não teve mãe, é a compreensão, mas a rua é mãe de educação Até concordo contigo, só que a rua me ensinou que era pra mim ser bandido Mas olha o resultado, agora você vai dormir Rua minha mãe não me ensinou a ser bandido Mas me ensinou a ser bom, hein, MC? Vamo aí pro lado de rima, certo? Barulho, quem gostou das rimas de MK? Barulho, quem gostou das rimas de Keine? Barulho, quem gostou das rimas de Keine? Barulho, quem gostou das rimas de Keine? Vivenciando tudo que os bico nunca esperou Fazendo esse capital girar só com meu fio E ela me vê, fazendo tudo isso acontecer Fim de semana é certo o rolê Chama as amigas no F3GOMA, cê sabe que no final vai acontecer